Caramba, meu Deus, não ajuda na vida, eu quero vencer, quero tirar minha mãe da pobreza, mostrar esse MC, meu Deus, não ajuda, eu me diria o Jesus, amém. Aê, Gil, fala pra tu, irmão, aqueles é o zumbi agora, meu irmão. Irmão, manda direita pra nós, ó. Manda pra ele aí, manda. Vamos trombar o Morte, vamos trombar o Morte, vamos trombar o Morte, vamos trombar o Morte e o J.R. Trombar o Morte e o J.R., esse ano é pra baixo, é o J.R. Não, irmão, é você, vamos colocar o J.R. É igualzinho, mas é igualzinho, é igualzinho, é igualzinho. E aí, irmão, se Deus quiser, você vai vencer, dá um pouquinho dessa comida aí. Obrigado. Ô, velho, meu, se você tem MC, não, se você vai chorar, viado. Tá ligado, se Deus quiser, não vai chorar dinamica. Pode vir, pode vir. Tá bom, conhece, vamos lá. E aí, velho, conhece? E aí, irmão. Faz aí, vai, velho. De boa, tá bom. Fala tu. E aí, velho, quer que você mandar uma oportunidade pra nós aí? Vou pegar um dinheiro aqui, meu irmão, calma aí. Oportunidade, irmão, como é essa oportunidade? Ajuda a nós, não é impressionante. Ah, nada, irmão. Canta, mano. Quem quer dar uma esse monstro, velho? Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Manda uma aí, manda tu primeiro. Vou fazer minha quebrada cantar. Vou provar que também sou capaz. Ô, tá, ô, tá, ô, tá, ô, tá, ô, tá. Não, 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 canta você primeiro, depois você. Eu vim aqui, faça uma visão boa. Para de dar de doce na coroa e sai da vida. Não, não, você não canta, irmão. Canta você, velho. Tá visão boa. Eu lembro do tempo que sou pouco que eu moro daqui, sem tênis pra vestir. É o MC Gaga, hein? Não, mas tem outra, irmão, tem outra. Não, irmão, irmão. Tem, manda outra. Não, irmão. Calma, a gente tem sabe, as mãos do cantarão, mas tem. Vai, vai, manda, manda você. Que na cor velha ela passou com a cela e a bavara, onde será que ela tá? Menor, quem falou que vocês cantam? Alguém falou? Quem botou? É, mas, é, 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 é. Outro para você fazer aí, ô, é. Irmão, o Papo S vai lá pra vocês. Horrível. Fala, mano, quem falou que você canta, mãe? Se parecendo em Zé, é a fé. Vamos morar, ó. Menor, palpa pro rap. Não, mãe, que diz que você canta, mãe. Ela tá só querendo consolar, né? E você, igual seu vulgo, irmão? MC o quê? MC o quê? MC o quê? MC o quê? Índio? Não, nem com índio você parece, irmão. Vamos morar. É isso, é isso. Vou te abraçar, vou te abraçar. Beleza. Tá carcinado, doido. E aí, cachorro do Mago, tá tranquilo? Caraca, mano. Deixa eu falar um negócio pra você, mano. O KM lá, o WA e o Edinho lá, a maior mala, mano. Você viu? Não, sem maldade. Os caras estavam na maior humildade. Os caras com isso não quer dinheiro. Os caras estão pisando em todo mundo aí. É, não, não. Os jambatôs, eu vi ele pisando nos menores aí. E aí, pro KM, doido, esses dias eu falei. E aí, KM, empresta um dinheiro aí pra ir pro... Não emprestou nada, doido, ó. Ele pagou um açaí pra mim, depois ficou falando aí, ó. Pá, isso mesmo, você vem toda hora pra pegar açaí comigo, não sei o quê. Entendeu? E aí, irmão, beleza, tudo bem? Opa, beleza, tá tranquilo, tá tranquilo? Tá precisando de alguma coisa aí? Calma aí, cola aqui, cola aqui. Oi, eu chego não, irmão. Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de alguma atenção? Calma aí, calma aí. O que que você quer? Fala aí. Dinheiro. O que você quer? Dá uma moeda pra ele aí, irmão. É pouco que nós temos. Eu tô com vinte aqui, ó. Mas nós vamos dar uma nota pra você, entendeu? Você vai comer, né? Entendeu? Vai lá no restaurante lá, comer lá. Tamo junto, cachorreira. É isso. O de bovite real que eu tinha, mano. Mas tu suave, pelo menos nós antes de novo, hein? É, mas tu é humilde, né, mano? Caralho. Não, mas eu falo assim, mano. Não, que isso é o KMI, mano. E aí, pai, tá alcançando vocês, irmão. Não, mas aí? Tá aí, cê está aí. Pô, eu te liguei lá, você nem me atendeu, mano. É, mas tamo um humilde, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu ia drogar o bote, você tá tirando nós, mano. Não, 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 não. Tá com roupa paraguaia aí, xará? Tá com roupa paraguaia aí, xará? Tá com roupa paraguaia aí, xará? Ô, você tá maluca aí, ô, seu loucão do caramba? Seu loucão. Seu xarope. Sai fora aí, ô. Sai fora, vocês que é muxo? Ô, faça a voa, rapaz, ô. Pensei que o KMI fizeram uma humildade, o WS. Eu te pedi dele direto, pai. Amém. E aí, molecoce? Tá chorando por quê, molecoce? Os caras não mereciam nós aí, mano. Beleza? Beleza. Ô, nós passamos aqui, nós trabalhamos na rua. Aí nós nunca é que os caras, nós pegamos e falamos, Ê, cara, tem que ter uma oportunidade. Aí os caras começaram a desmerecer falando. Desmereceu? Ó, o MC Gaga, ó, o MC Gaga aí. Tirando nós. Tá ligado? Chega aí, eu sou DJ, mano. Eu vou produzir vocês. Chega aí, chega aí. Vamos embora. Pode entrar aqui na minha mansão, fica bom. Tem piscina, jogador, tá ligado? Se quiser dar um mergulho. Aí! Agora o KMI vai... Primeiro bola trampar, primeiro bola trampar. Agora o KMI vai ver na nossa mão. Aí! 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 O KMI vai ver na nossa mão. Vai me bater na nossa mão. Vai me bater na nossa mão. O mundo gira. Vai girar. Vou passar de navão no sentido dele. Depois, ele vai ver quem ele desmereceu. Fica tranquilo. Tô lembrando de você de algum lugar, velho. Pode estar. Hã? Tô lembrando de você de algum lugar. Ah, lembrei. Cê não é o que que eu tô comendo, o Nico? O Italo Cigão. É! Corre no meu coração. Ele não vale nada. Abaixou a guarda e ela me acertou. Uou! 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 Agora tô agarrado nesse tal de amor. Uou! 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 Agora, Pivetão, solte a voz como se fosse a última vez que você fosse cantar. É a oportunidade de sua vida agora, tá bom? Bora ele chorar, parceiro. Deus na frente e agora é só você que pode fazer acontecer. Vamos embora. Pode então? Raça embora, meu amigo. Vou fazer minha quebrada cantar. Vou provar que também sou capaz. Calei o bico do bico desacreditão. Aos quarenta e cinco do segundo o jogo virou. Que que cê achou, boy? Porra, top demais, parceiro. Top demais agora pra você aí. Vai lá, casca mocha. Vai lá, menino. Pode cantar? Não, já. Um, dois, vai. Já. Ó, que na favela ela passou com a série a favora. Onde será que ela tava? Que transformação, a bela fé. Tava no ateliê das maravilhosas. Ai, que menina mais tão linda. Só sei que tava linda. A Natália favelilera. Já fez a progresse. Um, dois, três, 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 quatro. Ae, irmão. Fala pra você. Ae, irmão. Ae, doce. Que a gente estourou? Ae, virou um mendigo, mano. Quem estourou, quem estourou? Esse homem foi pegar, velho. O dinheiro, gastou dinheiro todo de Iberica, velho. Quem estourou? Foi os caras? Aquele menor que nós desmereceu lá. Calma, é o MC Gaguinho, hein? Agora o saco está estourado, nós está aqui, ó. MC Gaguinho, velho. O que que é isso no seu pescoço, irmão? O tamanho de estumul, pai. A espinha, pai. Você quer que nós poca, viada? Está criando, hein, velho? Sério, pai. Dá uma estouradinha. Quer aquele carro ali, velho? Que isso, irmão? Nossa, os menores. É nada, parceiro. E 30 modelos novos aqui pra eles. Tinha logo uma cavala no banco de trás, irmão. Uma cavala, né? Vamos dar um salve neles? Vamos lá, velho. Vamos lá, irmão. Vocês fizeram uma cara de pau, né, mano? Vocês fizeram uma cara de pau, velho. Vamos lá, velho. Olha a sua avó, velho. E aí? Os caralhos! Como é que está? Que rapaziada! Que rapaziada! Que rapaziada! Que rapaziada! Você não estava desmerecendo mais ali quando nós entramos. Asso, a música estourou, está muito ruim. Irmão, vai, irmão. Vamos tirar foto com nós aí, pai. Vamos tirar foto com nós aí, pai. Ô, Morena. Calma aí, calma aí. Vocês vão querer tirar foto, não? Beleza! Calma aí! E aí, Morena? Você namora, Morena? Sai fora, cara! Sai fora, cara! E aí, bebê! Não quiser me dar, só emprestar do serve. Ixi, esse cara meteu o pé. Qual foi, velho? Eu vou sair fora, irmão. Ae, irmão. Falei pra vocês que desmereceu os caras, irmão. Eu falei, vocês dois... Culpa minha? Culpa de quem? Culpa de quem? Ele disse que o menor nunca estava. Quem falou foi vocês dois? Vocês dois é falso. Jogou pra mim. O quê? Falar pra vocês, a partir de hoje, nem olha na minha cara. Vocês dois é falso, irmão. Sai daí. Sai fora, irmão. Sai fora, pai. E aí, irmão? Tem vaga aqui na obra? Você lembra aquele dia lá que os caras estavam desmerecendo lá, viá? Quando nós estávamos comendo lá o miúdo, nós não tínhamos condição. Agora nós está calmo de navão e os caras quer comer lá. Os caras não são pagão, viá. É, é pagão, viá. Os caras não têm futuro, não. É, eu achei que é ali que eu vou tirar meu carro. Pode pá. Pode pá. Tamo junto, irmão. Vou lá pra casa lá tirar o descanso. Mas tamo junto. Falou, falou, falou. É nóis, é nóis, é nóis. Fica com Deus. E aí, minha vida, vai querer ir no shopping hoje mesmo? Comer um mac? Tamo junto, cara. É nóis, queres.